Bom dia, com muita paz e alegria pessoal, voltamos para colar duas pecinhas extremamente fácil, pelo menos para mim está me parecendo, mas toda vez que eu penso que é fácil, é a hora que dá dor de cabeça, é a balaostrada 11-3-3 de bom bordo e como sempre está fora da posição, mas vocês estão vendo aí, então vocês tenham boa vontade para comigo, isso tem cola para tudo quanto é lado, era só para ter um pouquinho de cola, mas tinha que ter cola para tudo quanto é lado, se não, não tem graça. Isso, isso, é na hora que vai tirar a pinça que faz todo o lobesterol. Não sobra nada, só lobesterol. Ah, pensou que eu fosse colocar ali, não, não, já fiz besteira demais por hoje, hoje foi o dia de todas as besteiras, acho que eu nunca fiz tanta besteira como fiz hoje. Ok. hoje esta foi relativamente mole, eu vou tirar um pouquinho do zoom aqui, porque eu não sei para onde vocês vão e até eu descobrir para onde vocês estão indo, já era. vamos dar uma girada aqui e consequentemente vai ficar fora do centro, ficou fora do alinhamento, olha deu problema para tudo quanto é lado, se vocês querem saber. isso, e eu tenho que começar aqui, agora, a hora, já que foi a 11-3-3, é a 11-3-4, 11-3-4. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é tentar desfazer o meu lobesterol, o que eu estou fazendo aqui ó, é tirando a tintinha que eu coloquei, isso vai me dando a marcação da onde vai entrar a cola, eu procurei facilitar a minha vida, eu só dificultei um pouquinho, mas, isso, olha lá, ó, amanhã, para tirar essa cola, eu vou levar o dia todo. A própria pista está atrapalhando, que legal, já colou errado. a superfazimento de cor, já colou errado. 11-3-4-4-800-585-4000, a gente pode mudar o Toymento com cerca de 1m, É, parece, parece uma solda. Bom, agora eu não posso colocar outra peça, porque eu tenho que girar 180 graus toda essa estrutura, ok? Então, o que eu posso fazer? Esperar, esperar secar. Hoje, nem o torno quer andar. O que eu posso fazer agora, é esperar secar. Ah, que legal! A cola veio parar aqui e colou tudo. Tá vendo? Ela tem que ser girada 180 graus. Olha, a mufadinha é pro torno não danificar isso. E como é que eu vou colar a gradezinha ali, a balaustrada, com você tampando tudo? Pode me explicar isso, seu gordo? Isso, já apertei aonde que eu não devia. Apertei aonde que eu não devia. Legal, né? Que bom. Fazer esses besterol é uma maravilha. Eu saio daqui cheio de felicidade. Bom, enquanto eu aperto aqui, eu tento apertar com cuidado, apenas, pra prender a peça, certo? Se não, acaba danificando a peça. Se eu não estiver enganado, isso, tá fora do centro, claro. E ela já está aqui, prontinha. Lindinha e maravilhosa. Você não acredita não, mas ela tá aqui, ó. Já viradinha, ó. A única coisa que eu preciso é colocá-la, a cá. E, se você quer saber, aonde tá, eu não estou vendo nada. Porque, ela tem que ficar na borda certinha. Tentar colocar a cola só pra ponteá-la, prendê-la na posição. Eu só espero, que ela esteja certa. Mas, eu vou ser sincero com vocês. Eu já não tô enxergando mais nada. Que legal, né? Que legal. Mas, faz parte. O legal é que faz parte. Tá lá. Tá lá um corpo estendido no chão. Rio de Janeiro. Eita! Saiu aí do enquadramento. Senão, não teria graça. Faltou só mais um tiquitinho de nada. Pra elas ficarem certinhas. Não sei. Não tenho a mínima ideia por que eu tô passando pelo lado de dentro. Mas, está aí, ó. Eu sinto muito por vocês não tá conseguindo ver. A iluminação tá ruim, tá tudo ruim. O ângulo tá ruim. Mas, ela está aí. Não tá perfeito. Mas, sabe como dizia-me comandante? Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Então, se ninguém vai ver, por que se preocupar? Mas, pelo menos, o F-115... Eu acho que é F-115, não. É F-115. O F-115, pelo menos as instruções, estão liberadas. Entendeu? Mas, ela tá aí, ó. Não, 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 não. De todo, não ficou tão ruim, não. Ficou relativamente razoável. Dá, dá, dá pra enganar. Não, não ficou perfeito, não. Mas, dá pra enganar. Por que que eu tô dizendo... Todos os trabalhos, daqui a pouco eu vou tirar. Por que que eu tô dizendo... Que o F-115 já era. Por que ontem, eu não filmei, mas está aqui, ó. Os dois, os dois tais. Que é a tomada de ar externo. Já levou até a massinha aqui, ó. Amanhã, vai levar a segunda de mão de massa. Ok, já levou a primeira hoje, amanhã é acabamento. Então, o F-115 já foi... Ah, não, não fiz vídeo, não fiz. Extremamente simples, não fiz vídeo, ok? Madeirinha, simples, é que nem o casco. Ninguém viu um vídeo de casco, ok? Então, ó, tá aí. Foi bom compartilhar com vocês. Um forte abraço. Beijo, meu gordo. Hasta la vista. Hasta. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço. O que é isso?